Ei, mas depender de metrô, ônibus e trem aqui em São Paulo não tá brincadeira, né? Teve uma garota de programa que esfaqueou e roubou um homem dentro de um motel lá em Campinas, no interior de São Paulo. É a Osana Menezes da VTV que tá com a gente ao vivo e que vai trazer os detalhes. Peraí, garota de programa esfaqueia e rouba esse homem num motel. Imagino que ele era cliente, então foi pagar pelo programa, se desentenderam, então já era a intenção dela praticar o crime e foi isso que aconteceu, Osana. Bom dia. Bom dia, Felipe Malta. Bom dia a todos que acompanham a programação do Primeiro Impacto. Desde já, quero desejar aí um ótimo feriado a todos. Então, esse caso foi registrado aqui em Campinas, no bairro Jardim Itatinga, uma região, Felipe, conhecida ali por ter várias casas de prostituição. De acordo com relatos do boletim de ocorrência, até mesmo da vítima, ele havia contratado essa garota de programa pelo valor de R$ 150,00. Eles entraram num motel e, antes que o ato começasse, ele fez o pagamento. Ele deixou na cabeceira da cama uma faca. Ele falou que nem havia começado o ato ainda. Ela pegou a faca e começou a desferir golpes contra ele. Ele fez o pagamento, então ela deixou o motel após atingi-lo aí com vários golpes no braço. Ela fugiu do local, levando o valor em dinheiro e, até o momento, não foi localizada pela polícia. Essa vítima teve ferimentos nos braços. Ele foi encaminhado a uma unidade hospitalar. E agora, a polícia, Felipe, analisa as imagens das câmeras de segurança. Porque nós recebemos ontem, foram divulgadas essas imagens, e dela saindo do estabelecimento, na rua, fugindo, tomando rumo ignorado. Agora, a polícia analisa essas imagens, também escuta testemunhas para tentar localizar essa mulher. De acordo com a vítima, não teve discussão por conta de que ele quis pagar, algo nesse sentido. Segundo ele, ele já havia pagado pelo programa, quando ela começou a atacá-lo com essa faca. Obrigado, Zaná, pelas informações. Bom trabalho para você, também, nesse feriado.